Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Olha, gente, quero mandar um abraço para todos vocês, viu? Mandar um abraço para a Sérgio de Aparecida. Tia Dô. Oi. Tia Dô, mandar um abraço para a Sérgio de Aparecida, que ele me pediu muito, né? E para todos vocês que acompanham o meu canal, tá certo, minha gente? Mandar aqui, Tia, um abraço para a Sérgio de Aparecida. Um abraço para a Sérgio de Aparecida. Olha, minha gente, nesse vídeo de hoje eu vou fazer outra receitinha, né? Vou fazer uma lasanha de repolho, tá certo? Vou ver se eu acerto, mas vai ficar gostoso. Eu gosto de repolho, né, Tia? Repolho é gostoso, né? Gostoso. Aí no lugar da massa a gente bota o repolho, gente. Aí eu vou fazer isso aqui, olha. Vou fazer o tipo o macarrão, só que não vai ficar, né? Vou cozinhar assim, olha. Eu vou cozinhar assim, as folhas quase inteiras. É porque esse repolho já foi tirado um pedaço, né? Aí eu vou fazer com os mesmos ingredientes que eu uso na outra lasanha de massa, né? De macarrão. Aí eu vou fazer do mesmo jeito, com o pente de frango e o molho que eu sempre uso, né, gente? Vou fazendo assim, olha. Vou botar para cozinhar. Aí eu vou fazer isso aqui, tirar um bocado bom. Tia vai comer, Tia? Vou. Oi, Tia vai provar, minha gente. Vou provar. A lasanha é de repolho. De repolho. De massa ela não gosta não, de macarrão. Quer dizer, ela disse que não gosta, mas nunca provou. Tia? É. Aí eu vou tirar aqui, minha gente. Vou botar aqui para cozinhar. E daqui a pouco eu volto com vocês. Olha, minha gente, eu vou fazer isso aqui, olha. Já botei água, né? Agora eu vou botar um pouquinho de sal para pegar o sal no repolho, né? E vou botar para cozinhar, minha gente. Vou já ajeitar o peito de frango, olha. Olha, minha gente, como é que eu faço no peito de frango, olha. Eu acho melhor já cozinhar ele assim. Eu cortei ele bem picadinho, olha. Eu acho mais prático do que cozinhar e desfiar ele. Eu não gosto, né? Cada um tem um jeito de fazer, né? Aí eu aprendi a fazer assim, eu achei melhor. Aí de jeito que tá aqui eu tempero e boto para cozinhar. Certo? Aí depois eu vou mostrando para vocês como é que eu vou fazer a lasanha de repolho. Olha, minha gente, já temperei o peito de frango. Botei um pedacinho de tomate, pedacinho de cebola, um dente de alho e tempero e colorado. Agora eu vou botar no fogo. E o repolho tá aqui cozinhando, olha. Tá vendo? Tá quase bom. Quando ele já tá ficando transparente, olha. Deixa ele cozinhar mais para ele ficar bem molinho. Olha, gente, vou temar um cheirinho verde aqui no peito de frango. Vou buscar ali o coentro e a cebolinha na horta. E esse repolho eu acho que já tá é bom. Vou olhar se tá molinho para eu escorrer. Já escorri o repolho, olha. Agora é só fazer o molho agora para montar a lasanha. O peito de frango ele tá terminando de cozinhar aqui. Olha, o peito de frango já tá no ponto. Eu deixo ele secar. Agora eu vou fazer o molho e refogar ele na cebola com o alho. Para mim fazer o molho. Tá bem chutinho. E fiz almoço também, minha gente. Porque tem gente que tá aqui que não gosta de lasanha. Quer dizer, gosta mais de bi mesmo. Tem que comer feijão, só é lasanha. Macarrão, olha. Arroz. E um bifezinho aqui, olha. Ele gosta muito. E uma saladinha, olha. De repolho. E tia, ela tá toda tomada banho, olha. Toda penteada, né? Toda penteada, né? Tá. Toda chique, hein? É. Né, tia? É. Agora eu vou fazer o molho para nós fazer a lasanha, para nós provar, né? É provar. Hoje ela vai provar. Vou. Ó, minha gente, agora eu vou fazer o molho. Eu botei aqui, ó. A metade de uma colherzinha de margarina, e um pedacinho de cebola, e um dentinho de alho, pequeninho. Porque a lasanha é pequenininha, né? Vai ter que ser pouco. Vou. Refogar aqui, para depois botar o peito de frango aqui dentro, para botar as outras coisas. Certo? Ó, já botei o peito de frango aqui, dá uma refogada, boa. O cheiro tá delicioso. Olha o molho, minha gente. Aqui tem o peito de frango, né? Tem o creme de leite, e o molho, bolognese, e o milho verde e ervilha, olha. Olha que delícia. Vou deixar feverei um pouquinho, para poder montar a lasanha. Olha só, minha gente, agora eu vou montar a lasanha de repolho, né? Uma delícia, ó. Né, tia? É. Tia disse que vai provar, minha gente, né? Eu vou provar. Ela gosta de peito de frango, gosta de repolho, né, tia? Eu gosto. Agora a lasanha de frango, ela não é muito... Ô, de frango não, de macarrão, ela não é muito... Chegada não. Não, ela disse que vê, mas não tem vontade de comer. É. Aí, aqui é o repolho, ó, né? Ó. Acho que não foi pouco, não. Porque eu vou fazer pouquinho para a gente provar. Se aprovar, que eu nunca comi, não, também a lasanha, né? Só acostumada a comer repolho, mas lasanha de repolho eu nunca comi. Aí, a gente bota assim, ó, que nem fosse... Do mesmo jeito da outra, né? Pode botar uma em duas camadas, assim, né? Eu acho que dá. Outra aí. Aí, agora... Eu vou partir assim, cortar os pedacinhos, porque o preso tá meio pouco. Não, tá o resto, não? Vou, depois, hein? E é. É. A gente vai montando, tia. Bota um pouquinho de um, bota um pouquinho de outro, sabe? Sim. Isso aqui, tia, corte também. Isso aqui, hein? Gosto. Agora o queijo. O queijo eu vou fazer a mesma coisa, minha gente, porque... Pra não ficar inteiro, né? Ela tá olhando aqui pra aprender, viu? Pra depois ela fazer, viu? Eita. Engraçado, porque ela não sabe fazer nada, sabe? Mas se for fazer, ela sabe, hein? Logo, logo, eu botei ela pra fazer uma comida aí. Uma comida especial. É, pra passar o mal. Faz não? Agora aí tá ruim, tá? Tá grave, viu? Negócio. Tá brincando, tia, tia vai fazer. Ela faz café, minha gente, viu? Ela já fez café aqui. Quer dizer, eu vou filmar ela fazendo café. Topa, tia? Oi. Topa? Topo. Pronto. Ou já tá certo? Vamos fazer um vintinho fazendo café. É. Agora eu vou botar lá o repolho de novo, ó. Olha. Vou fazer duas camadas só. O que foi a continha? Tá vendo, tia? Tô vendo. Foi a continha mesmo? Foi a continha. O mesmo jeito da outra, né? Eu gosto de botar assim os pedacinhos, porque ele dá muito trabalho pra cortar. Dá pra relaxar. É. Mas eu vou botar ele inteiro em cima, viu? Quando eu terminar de botar o molho, aí eu boto o queijo em cima. Eu vou botar mais uma camada de molho aqui. O fono já tá ligado ali, pra adiantar, né? Vai botar no fono, né? Vai botar no fono, pra aderter o queijo. É. Pronto. Agora eu vou botar o restante do molho. Vou virar aqui pra cobrir ela toda. Pra depois se cobrir com o queijo, né? É. Pegou o fono, depois vai lá. Aonde? Não tem um dar café agora. Pegou, não. Pegou, não. Ó, pegou. Pegou, não. Eu não sei que tinha pegado. Não, não. Só que a salada é boa, ela não pega não no fonte, né? Olha, gente, que delícia. Agora eu vou botar o queijo. Assim. E aí, tá se agradando? E aí, tá se agradando? Dona Magal? Tô, tô. Tia, tá se agradando, tia? Tô, 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 tô me agradando. Pronto. Agora eu vou botar no forno, gente. Deixa eu botar um pedacinho aqui. Agora eu vou botar no forno pra derreter o queijo. Pra depois a gente ver o resultado, né, Tia? É. E provar, né? E provar. Isso, ele não estalou, não, a coisa? Não, isso aqui é pra ficar o forno, não. E é? É. E é rapidinho, né? E não. Não. E é rapidinho. Pronto. Daqui a pouco aqui de volta, né? Olha só, minha gente, já tá derretendo o queijo, olha. Tiro já do forno. Ô, Eduarda, vai mandar um abraço pra Aparecida e Sérgio. Manda aí, Eduarda, que ela pediu. É, como você pediu, né? Eu vou mandar um abraço pra Aparecida e Sérgio lá do Paraná. É. Um abraço pra vocês dois. E todos, né, Eduarda? É, porque eu esqueço a chicanada da minha mãe. Muito bem, minha moça. Ó, minha gente, ó, ela tá no ponto, olha. Delícia. Vem pra aqui, Eduarda. É. O cheiro tá uma delícia, viu? Tá, tá. O que quer dizer que o repouro derreteu também? É? Porque o repouro tá bem molinho. Tá bem molinho. Dezinhadinho, ó. Tá fervendo. Tem que dar fervendo, ó. Tá. Tá vendo, minha gente? Agora deixa esfriar um pouquinho. Vou botar um pedaço pra tia. É. Pra mim, pra nós provar, né, Eduarda? E pra Du também, né? E pra Du também, é. E pra Vanda. É. E pra Bi... Eu já fiz o almoço dele, que nem eu já mostrei pra vocês, né? Que a Vanda vai levar o almoço dele lá na obra. Ele acha melhor o almoço normal do que a lasanha. E é. Porque só a lasanha, ele disse que no chute tá com fome, hein? É. Tem que comer feijão, arroz, macarrão e carne, hein? É. Pra trabalhar. Pra trabalhar, né, Joama? Que é mais forte, né, Eduarda? É, que é mais forte. Isso aqui é pra nós que tá em casa, né? É. E no trabalho pesado, né? É. Quem trabalha no pesado é essa aqui, ó. Ela agora achou graça, viu? Vou botar aqui no prato pra ir friando, né, Tia? É. Uhum. Deixa eu dividir assim, porque fica mais fácil, né? Vou pegar um pulo, né? Pega aí. Olha. Tirar a máscula, né, Joama? Eu quero um gato, né? Eu quero um gato, não quero. Vou ter que dar aqui pra ela. Eu só quero isso. A gente nem provou, viu? Ui, peguei com a mão, pensei que tava frio, né? Du, du, quer um gato? Eu quero, né? Acho que ela não quer agora, não. Depois ela pega, viu? Sim. Olha que delícia. Bastante molho. Eu gosto de lasar é assim, com bem muito molho, minha gente. Eita, puxa, puxa. É o puxa, puxa, Tia. É o puxa, puxa. É o queijo, né? É. Vou botar aqui na boca pra provar. Pra ver se aprovou mesmo. E aí, Tia? Agora eu vou. Deixa eu terminar de comer o... Tripa. É porque tem que cortar, viu? Tem que cortar assim, ó. Vai pegar o queijo, viu? Não pode se quedar. Ó, vai pegando esses coquinhos pra colher, ó. Deixa eu partir lá. Ó, vai comer desse lado aqui que eu tô cortadinho, viu? Vem. Deixa eu tirar. Deixa eu ver. Gostoso, né? Vai vir, Mari. Gosta aí o repolho. Que bom, viu, minha gente, hein? Vou te fazer em casa que ficou uma delícia. E é mais saudável, né? Porque não é massa. Ficou uma delícia mesmo, viu? E Tia gostou também, não vai, Tia? Foi. Foi. Olha, minha gente, esse foi mais um vídeo, viu? Espero que vocês tenham gostado. A lasanha de repolho, uma delícia mesmo. Eu gostei, viu? E todos fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E agora eu vou fazer o suco de goiaba pra acompanhar a lasanha. Olha, eu dou a lasanha de moça que ela gosta de suco de goiaba. Tá certo, minha gente? Tchau. Tchau. E parou pra dar tchau.